Tem uma coisa nessa caixa aqui, rapaziada, que vocês não sabem o que é. É simplesmente um iPhone 14, rapaziada. É isso mesmo. Eu vou dar um iPhone 14 pra minha irmã de Natal. Leandro, você tá louco. Eu vou fazer a alegria da Letícia subir lá em cima. E depois tem um iPhone 14 lacrado aqui na minha mão. Lacradinho mesmo, de verdade, ó. Pega, lacrado. Tá vendo? Aqui tá lacrado. Tá lacrado. E esse aqui, ó, não tem nada. Não tá lacrado. Não tem nada. E tem um adesivo. E tem um adesivo. O que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou... Você não vai fazer isso. Eu vou lacrar esse iPhone com peso aqui dentro e vou dar pra minha irmã de Natal. Vai, Tita, abre, abre, sabe? Cadê? Cadê? Vê se você gosta. Coloca a mão e tira só pra ver se você gosta. Ai, eu vi a Letícia. Vai, Tita. Vai, Tita. Cadê? Pega. Ah! Abre, 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 abre. Vai, Tita, vai. Vai, abre. Segura o meu coração. O que que ela tá fazendo aí? Rapaziadinha, cheguei aqui na casa da minha mãe. Renato acabou de passar um perreco chique, mano. Muito, muito aleatório. Depois eu coloco esse story pra vocês. Ele ficou sem gasolina, mano. Com o GTR na rua. Meu Deus. Mano, cheguei aqui na minha mãe. E ainda não tem ninguém ainda, tá vendo? Eu vou preparar a trollagem agora, mano. Vocês vão ver. Mano, vai ser muito massa. Deixa eu colocar. Pode mais? Tá bom? Aí. Rapaziada, vocês vão ver. A melhor trollagem do dia é de hoje. Mano, hoje o dia tá muito massa. Bom, rapaziadinha, cheguei. Coloquei a Porsche ali. Já peguei uma tortinha. Oi, Tita. Oi, Laurinha. Tudo bom? Hã? A Porsche já tá comendo já. Oxi. Nossa, eu vou pegar mais uma de uma tortinha. Gente, calma que... Olha, eu vou explicar pra vocês. Pega essa aqui pra mim, pai. Menos essa aqui, só de cima? É. Beleza. Você que como é? Meu Deus, pão presente. Uhum. Gente, vocês não sabem o tanto de presente que eu comprei. Mas é muito presente. Vou mostrar pra vocês. Oi, Laurinha. Oi, Laurinho. Tudo bom? Gente, eu já cheguei cedo aqui na casa da minha mãe. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Bom, essa aqui é a árvore de Natal da minha família desse ano. Mano, essa árvore tá muito, muito repleta de presente, rapaziada. Olha só o tanto de presente que tem essa árvore aqui. Juro, é muito, mas muito presente. E eu acabo de trazer ainda mais quatro presentes, mais quatro tênis, tá ligado? Só que, rapaziada, no Natal de hoje eu vou fazer uma coisa que eu vou mitar, Letícia. Vou mitar? Vou mitar. O que é que eu vou fazer? Não sei se você vai perceber, mas eu comprei vários presentes aqui. Não sei o que você vai fazer, não sei. Eu comprei muitos, mas muitos presentes, rapaziada. Eu vou mitar, mano. Vocês vão ver. Calma, que eu vou... Eu vou lá embalar esses presentes. Aí eu jogo isso. Vem cá, rapaziada. Rapaziada. Cadê a minha... Cadê a mãe? A rapaziada. Lá em cima? Lá direto. Tá, vou lá em cima, então. Liga, não. Você é o quê? Boa. E aí, Felipão? Olá. De boa? Olá. Mano, ó. Comprei mais presente. Mais? Mais presente. Ô, mãe. Mãe. Oi. Tanto de roupa? Ah, tá. Meu Deus. Eu comprei mais. Vem cá. Gente do céu. É que eu, mano, eu comprei muito... Ah, chutei a câmera. Mano, eu comprei muito presente. É o seguinte. Ei, todo mundo pra fora. É, vai, vai. Eu vou logo, quer presente, né? Vai, vai, vai. Vocês não podem ver o presente, não. Vai, 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 vai. Vem com a gente. Vai embora, vai embora. Mãe, é o seguinte. Ai, você viu? Tô trajado de Natal. É o seguinte, mãe. Isso, eu comprei muito presente. Eu sei. Ó, é o seguinte. Eu comprei esse tênis. Eu comprei esse tênis. Eu também comprei esse tênis. Esses tênis aqui, né? A gente vai embalar. Só que... Tem uma coisa nessa caixa aqui, rapaziada, que vocês não sabem o que é. É simplesmente um iPhone 14, rapaziada. É isso mesmo. Eu vou dar um iPhone 14 pra minha irmã de Natal. Mentira. Só que... Fecha a porta, fecha a porta. Olha o Léo fazendo. Oxi, tá doido? É o seguinte, rapaziada. No vídeo de hoje, eu vou me dar, mãe. Léo, você tá louco. Eu vou fazer a alegria da Letícia subir lá em cima. E depois... Porque, ó, tem uma coisa que você tá querendo ver. Tem um iPhone 14 lacrado aqui na minha mão. Lacradinho mesmo, de verdade, ó. Pega. Lacrado. Tá vendo? É. Aqui tá lacrado. Lacrado. E esse aqui, ó, não tem nada. Não tá lacrado. Não tem nada. E tem um adesivo. E tem um adesivo. É o seguinte. Trollagem. Eu vi no canal do Renan, ele comprando esses adesivos aqui, rapaziada, lá da China, pra trollar a irmã dele. Como que ele fez? Ele pegou esse mesmo adesivo, colocou o peso dentro do iPhone e lacrou. Ah... O que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou... Você não vai fazer isso. Eu vou lacrar esse iPhone com peso aqui dentro. E eu vou dar pra minha irmã de Natal. Ela vai abrir e não vai ter nada. Tá ligado? Não vai ter nada. Ela vai ficar chateada porque eu vou dar esse presente, o melhor presente de todos. No Natal, na frente de todo mundo, tá ligado? Na frente da minha família, na frente do amigo dela, na frente de todo mundo, tá ligado? Só que aí depois que ela deslacrar e tal, ficar chateada, eu vou dar o de verdade. Esse aqui é de verdade mesmo. Esse aqui tem. Tipo, eu vou dar um iPhone 14 real pra minha irmã. Só que primeiro eu vou fazer uma trollagem, tá ligado? Nossa, isso aqui é bom. Esse vídeo aqui tá muito bom, mano. Não sai dele porque, véi, tá muito massa. E ele não... É igualzinho. É igualzinho o lacre. Tipo, e tem mais aqui, ó. Ah, e eu vou dar até... Vou dar até com película e capinha no que tá lacrado fake. Pra ela ver que é real mesmo. Tipo, o fake eu vou dar assim pra ela, ó. Dá com tudo. Com tudo. Pra ela, tipo... Esse aqui é o presente do pai. Depois eu realmente tenho que dar pra ele. Mas esse é... Esse aqui eu vou ter várias tentativas. Pra lacrar, rapaziada. Porque não é tão fácil quanto parece. Então, a gente vai ter várias tentativas aí pra conseguir lacrar. Nosso iPhone 14 fake. E, mano, vamos ver se vai dar certo, rapaziada. Esse vídeo aqui vai ser bombástico, juro. Mano, minha irmã... Eu quero ver muito a reação da minha irmã, mano. Minha irmã não tá esperando nada por isso. Ela, tipo, mano, ela não faz nem ideia. A única que tá sabendo aqui é minha mãe. Nem minha família tá sabendo, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu mandei meu pai e meu irmão ir embora daqui. Mano, vai ser muito massa. Porque eu fico imaginando a cara dela, na hora que tiver a minha família inteira, e ela abrir no iPhone, assim, ó. Lacrada. Lacrada. Ela vai puxar o lacrezinho. Pra quem tá em... Tá ganhando o iPhone, o lacre é... É, mostra, mostra. Que, tipo, você comprou um negócio novinho. Sim, abri ali, tem aquela sensação de falar... Meu Deus. Mano do céu. Ó, então é isso. Esse aqui realmente é um iPhone, tá lacrado. Meu, é igualzinho lá, tem até a corzinha aqui, ó. É, é a mesma coisa, rapaziada, ó. Ah, escrito certinho, ó. Essa caixinha aqui é do meu iPhone, rapaziada. É desse aqui, ó. Do meu iPhone 14. Ó, ainda é 10h34. Eu tenho até meia noite pra fazer isso aí. Eu acho que vai dar certo. Mãe, vamos fazer? Vamos. Ó, eu vou tentando fazer isso aqui. E você vai embrulhando seus presentes. Porque esse aqui é um, eu acho que é do meu irmão, um é do Gu, um do meu pai. E eu tô, não sei, deixa eu ver. Mano, hoje eu comprei muito presente. Eu acho que vai até sair um vídeo dois, rapaziada. Que eu comprei um Play 5 também, tá ligado? E, olha, comprei vários, vários tênis. Legal, né? E bom, rapaziada, até eu ir colocando esses lacrezinhos certinho aqui no iPhone, achando um peso e tudo mais, eu vou deixar os stories do que acabou de acontecer com o Renato. Ele tava vindo e acabou fazendo o GTR dele. Eu tive que ir lá no poço salvar ele. Foi muito engraçado. Foi do nada, tá ligado? Assiste aí. Quando vocês voltarem, eu já vou ter finalizado isso aqui, ó. Assiste aí. Mentira. Juro. Assiste, gente. Galera, vocês não vão acreditar, mano. Tava indo lá pra minha família, pra gente, né, passar o Natal junto. Tô indo com o GTR. E, mano, não acabou a gasolina do GTR? Bem na hora. Olha lá. Olha lá. Ó, aqui é a gasolina, ó. Mano do céu. Tipo, acaba acabando. Vocês não estão ligados. Ó, vou ligar o carro pra vocês... Olha aí, ó. Vou ligar agora o carro pra vocês irem, ó. Ó, ligando. Nem liga, ó. Nem liga. Vai, ligou, ligou. Ligou, ligou. Desligou. Opa. Ô, ô, ô. Ô. É. Melhor nem ficar forçando. O meu amigo tá vindo aí pra salvar eu. Meu Deus do céu, gente. O Léo acabou de chegar aqui, vai me ajudar. Ele vai lá pegar um galão, mano. Nossa, gente. Olha lá, ó. Olha lá, mano. Esse galera vai pegar. Ó. Su. Boa. Ó, a culpa é do Boquinha, viu, Boquinha? Boquinha fica andando no meu GTR. Ele não coloca nem dezão, mano. Pra mim conseguir sair da minha casa. Juro, nem andei no GTR. Ele fica catando o meu carro pra levar lá na oficina, né, mano? Pra fazer os vídeos dele. E não tem coragem de colocar dezão. Pra mim conseguir, pelo menos, sair de casa. Mano, eu mal saí de casa, já tô aqui. Acabou. Só andei um quilômetro, foi muito. Eu tô aqui esperando aqui, ó. Meu amigo, me salva. Chegou. Chegou. Nossa, velho. Ai, que vergonha. Acabou. Acabou mesmo. Tô nem brincando, não. Acabou, acabou. Salvador da Pátria. Mano. Ó, aí, ó. Então não tem nem mangueira. Vai pegar mangueira de narguile. Manhã do narguile. Nossa, Léo. Pena no Natal, né, passar isso aí, hein? Não, mas acontece, né? Sabe de quem? É culpa do Boquinha. Boquinha não saiu a semana inteira com o GTR? Sim. Esse aqui tá fechado de... E é álcool, grana, nem gasolina, velho. Olha o Boquinha. Gocadeizão, velho. Um gocadeizão. Ó, perrengue chique o bagulho, mano. Carro... Quer abrir aqui? Carro de um milhão de real. Mano, eu virei pra casa. Olha, separado. Eu não entendi. Fazer o quê? Abre aí. Nossa. Agora outra saga. Já deu, já tá indo. Boa. Boa. Nossa, é um Léo. Pleno Natal. Passar aqui e me salvar, mano. Desce aqui embaixo. Tá tudo lá embaixo já? A mangueira? A mangueira tem que ficar lá embaixo. Mano, que coincidência, mano. Nossa, mano. Foi o... Tipo, eu tava indo pra cá e eu vi o Renato falar do que eu falei. Você vai na minha mãe? Ele, não. Adivinha o que aconteceu? Acabou a gasolina do bicho. Nossa, mangueira, que não é muita boa vazão, não. É, pois é, né? O que você tá tendo no momento. Deixa eu beber. Me salvou, viu? Feliz Natal. Feliz Natal também. Muito progresso e gasolina pra gente. Mano, agora correio daqui pro bote. Falou. Nossa, o Léo me salvou demais, velho. Vai, filho. Responde. Aí, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Nossa, ele tá no... No rabisco da rabiola. Vamos pro posto. Aí, ó. Bora encontrar algum posto. Dois postos que eu passei. Tava fechado. Por isso que acabou, mano. Mano, eu preciso achar um posto urgente. Os dois que eu tentei, tava fechado, né, mano? Agora o Léo falou que tem esse posto aqui da frente e tá aberto. Amém? Bora. Certo. Chama. Aí, ó. Bora, filho. Agora vou mexer o tanque da bagaça aí. É, eu falo, mano. Esse GTR aqui, juro, galera, ele faz um litro. É, um quilômetro por um litro. Tipo, cada um quilômetro que eu rodo, ele consome um litro de álcool, velho. É muito, velho. É muito, muito, muito. Meu Deus do céu não entro mais, não. Bom, agora que vocês viram a atrapalhada que aconteceu com o GTR, vou colar aqui, ó. O Léo da Hort. Nesse iPhone aqui. Esse iPhone vai ser meu peso, tá? Ele tá quebrado, todos velho. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou fechar ele. Boa. Ó, não nem mexe. Tá pesado. Pesadinho. Do mesmo peso que o outro. Agora, mano, eu não lembro. Eu não sei como que o Léo fez isso. Eu vou olhar como que ficou esse. Ah, é por dentro. Rapaziada, esse lacre aqui, ele veio da China, tá ligado? A Renan tava falando. E ele é ilegal. Porque se uma pessoa for roubar, colocar alguma coisa aqui dentro e vender o iPhone como roubo, dá, tá ligado? Tipo, é ilegal. Mas eu vou fazer como uma trollagem, tá ligado? É, é uma brincadeira. É uma brincadeira aqui com a minha irmã. Eu acho. Eu não sei qual que eu uso. Eu não sei, na verdade, como que eu uso. Oi, já tirei. Bom, eu não sei se esse aqui é de cima ou de baixo, meu Deus. Eu acho que é igual, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha o original. É. Pro. Deixa eu ver. O Léo se matando pra fazer a trollagem perfeita. Esse aqui é baixo. Poxa. Duas horas depois. E a Letícia cantando lá embaixo. Ela está cantando lá embaixo. Estou animada pro Natal. Meu Deus do céu. Rapaziada. Que maldade. Que maldade. Aqui, ó. Tem um lápis muito louco aqui. Ah, ele vai por dentro. É. Nossa. Eu vou ter que cortar um pedacinho, porque esse aqui é da iPhone Pro Max. Ah, tem um pouquinho maior. Porque a caixinha é um pouquinho maior, mas não dá nada. Eu acho que é assim, hein? Porque aí eu vou fechar, ó. Fechar. Deixa eu ver. Aí eu vou colocar esse aqui, aqui. Aí eu vou colocar por cima. Nossa! Nossa, vai ficar perfeito. Ficou bomzinho. Ficou perfeito, rapaziada. Caralho do céu. Nunca mais eu consigo fazer um negócio dele na minha vida. Sou muito bom. Você está louco, pai. Eu sei que ele esqueça. Eu sou... Mano, que bagulho difícil. Eu só vou tentar tirar de novo e colocar. Ai, vai mexer. Eu acho que estava bom. Ainda bem que tem vários. Ainda bem que tem vários. Mano, a René vai cair. Nossa, mano. Você queria colocar um pouquinho mais para baixo, né? Mais para o lado, né? Não, mas tá bom. Ó, perdemos um. Tem mais... Não, tem um monte. Mais quatro. Não pode errar mais. Mas agora já peguei. Pegou o jeito. É. Ó, tira daqui. E... Esse negócio rasga muito fácil. Ó, peguei aqui, rapaziada. É, tem que ser bem na linha. Ó. Deu? Deu certinho, rapaziada. Certinho. Você é um gênio. Boa. Aí, rapaziada. Olha isso, mano. Eu sou perfeito. Coloca ele aqui. É, muito empolgada. Tá bom. Caguei ele. Cuscus. Vai, agora vai. Deixa aqui, então. Vai ficar aqui. Nossa. Nossa. Tá, com a clara. Oxi. Deixa eu ver. Deixa eu ficar aqui, assim. Assim, isso. Aí, rapaziada. Vamos ver se vai fechar. Fechou? Opa. Viramos. Igual pizza. Igual panqueta. Gente, agora, meu parceiro, o bagulho vai ter que ficar lacradinho agora. Meu, tá certinho o negócio. Ah, molecada do céu, olha isso. Mano, na hora que ela puxar esse lápis, rapaziada. Olha, eu tô com dó dela. Também, viu? Ela ficou com a cara de mim. Eu tô com muita dó dela, rapaziada. Que maldade. Eu tô com dó da minha irmã, gente do céu. Olha como ficou. Nossa, que perfeição. Não, olha isso. Se você ganha um iPhone pesado que tem esse lacrezinho pra... Oi, eu quase rasguei. Oi, pra você puxar aqui, meu Deus. Não, olha isso, rapaziada. Mano, já pensou? Mano, ó, um iPhone 14 na sua mão aqui, ó. Toma. Nossa, é rápido só. Mano, olha isso, rapaziada. Isso aqui é a melhor engenhoca que eu já vi na minha vida. Que você fez, né? Que eu fiz, rapaziada do céu, mano. Olha só esse iPhone 14. Mano, todo lacradinho. Mano, vocês botam fé nisso? Vocês estão botando uma fé que o bagulho... Você tem que puxar o lacrezinho, ó. Mano, é um lacre de verdade. Isso aqui é um iPhone e nada a ver aqui dentro, mano. Olha isso. Mano, você bota fé nisso, mãe? Léo, você é muito bonita. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou embalar esse presente e eu vou dar pra minha irmã na frente de todo mundo no Natal. Eu sou a melhor irmã do mundo? Eu sou? Nossa, mano. Eu quero ver muito a cara dela na hora que ela recebeu o presente. Léo, lembra quando você deu o iPhone 5 pra ela no aniversário? Lembro. Você fez uma trollagem? Ela acho que tinha uns 10, 11 anos. Ela quase chorou na frente de todo mundo. Mano. Imagina. Agora que ela tá mais velha ainda. Rapaziada, o iPhone tá aqui. Tá lacrado, ó. Não cai. Ó, não cai. Nossa senhora. Gente, então é isso. Vamos embalar o bicho e vamos colocar na árvore de Natal. E eu vou dar um iPhone 14 pra minha irmã fake, mano. Na frente de todo mundo. Vamos ver se ela vai chorar de raiva ou de felicidade depois de raiva ou sei lá. Se ela vai me matar na hora que eu descobri. Mas depois, né pai? Irmãozão comprou um brabo. E esse é de verdade, tá? Bora lá. Mãe, tem um pacotinho pra embalar? Tem. Vamos embalar tudo então. Rapaziadinha, mano, vamos colocar assim então, ó. Com capinha e película junto. Pra na hora que ela vê, ela vê que é de verdade mesmo. Ó. Vamos colocar aqui. Aí a gente vai fazer o quê? Vai colocar em várias caixas ainda, tá ligado? Pra na hora que ela for abrindo, tipo, for ter aquele suspense ainda, sabe? Até chegar nessa aqui, ó. Gente do céu. Juro. Tá coisa de doido. Cadê o Crips? Crips. Meu Crips. Aí, ó. Boa. Por isso então, hein? Uhum. É, rapaziada, vamos colocar dentro de outra caixa agora. Aí, essa caixa de dentro de outra caixa. Dessa caixa. Que mãe? Ainda vai embalar essa caixa. Cadê a fita? Vamos passar uma fita aqui. Ó, rapaziadinha, vamos passar uma fita aqui, ó. Né? Uhum. Aqui, ó. Aí, rapaziadinha. Ela vai achar que aquele tênis que ela pediu pra você. Sério? É. Aquele tênis. Vai tá leve. É. Ela vai saber que é brincadeira. Ah, mas olha, cara, pelo menos ela me encaixa, né? Pronto. Agora foi dentro dessa aqui, ó. Meu Deus, olha a maldade. Passa a fita de novo. Passa a fita, passa a fita, passa a fita. Aí, ó. Deu. Rapaziada. Certinho, pai. E aí? Agora na minha embalagem... Ah, mais uma? Mais uma. Meu Deus. Vamos pagar. E aí, ó. Meu Deus. Acabando até a fita, já. Acabando. Lodinho. Acabou a fita agora, rapaziada. Ah, vai ser assim mesmo. Acabou aqui, ó. Presentão top! Nossa, meu Deus. Olha o tamanho dessa caixão. Na hora que eu der pra ver, mas vai ver. Ó. Brabíssimo, rapaziada. É isso. Mano, eu vou deixar esse presente aqui, ó. Nossa, a boca aqui, rapaziada. Aqui. O contrário, né? Embaixo, vai ter isso em cima. Aí, ó. Esse aqui é o meu presente embalado. Mano, o iPhonezinho fake tá aqui dentro, rapaziadinha. E, mano, agora vamos só esperar a reação da minha irmã na hora que der meia-noite. Que horas são aí, mãe? Deixa eu ver. Agora, ó. Já são 11 e 17. Meia-noite já tá na hora de... Dar os presentes. Dar os presentes, rapaziada. Mano, eu quero ver muita reação da minha irmã abrindo o iPhone fake. E lembrando, mano, que depois eu vou dar o iPhone de verdade. Mano, vai ser muito massa esse vídeo. Não pula nadinha dele, demorou? Ó, rapaziadinha. A família já está toda reunida aqui. E agora, eu acho que é o seguinte. Eu vou dar o melhor presente de Natal. E você tá gritando, rapaz. Preta de família. Mano, é o seguinte. Eu acho... Eu acho que ninguém vai dar um presente tão massa igual a esse. De verdade mesmo. Esse presente foi de coração. É pra uma pessoa. Amor, grava aqui pra mim. Tá, amor. Dá aqui. Ó, é pra uma pessoa que eu amo muito. Sou eu, então. Ela tá precisando muito disso. Sou eu. De verdade mesmo. Eu acho que, tipo assim, ela merece demais. É, é ela. E essa pessoa é minha irmã. É um boné. Tia, de verdade, esse é o melhor presente de Natal de Tocos. De todos esses presentes aqui, qual que você acha que é o seu? Ah, se for, aquele caixa grande é sacanagem. Não. Não, é o melhor mesmo. Seu presente custa hoje mais de 7 mil. Não, é o melhor presente de Natal de Tocos. Não. De verdade. Não, é o melhor presente de Natal de Tocos. De verdade. Nossa, eu pensei que eu te embalar tão bem. Ela ganhou umaapa, galera. Não, é o maior presente. Não, é o maior presente. Olha, você já tá vindo. Ih, tá vindo. Vai, Vim, tá vindo. Tá saindo um monte. Obrigada. Vai, Letícia. Eu quero... Ó, de verdade, meu irmão, eu acho que você vai gostar muito, tá? É um tênis. É um sete mil! É um sete mil! Eu não sei! É um tênis que eu achei! Eu achei meio Jordan assim. Aipo Jordan tá dentro da caixa. Pô, sete mil! Eu adoro gente, tênis assim. Vai ser o Aipo Jordan. Abre. Ai, meu Deus, que ódio! Vai, Tita! Abre, abre, abre! Abre, Tita! Que aí, Tita? Vai, Tita! Calma, calma! Ai, meu Deus! Calma, calma, calma! Nesse momento... Pera, calma! Abre, 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 abre! Cadê, cadê? Vê se você gosta. Coloca a mão e tira só pra ver se você gosta. Ai, eu vejo a Tita! Vai, Tita! Vai, Tita! Cadê? Pega! Abre, 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 abre! Pega, puta! Pega, puta! Pega! Você jogou no show! É uma Santana rebatada! Que isso? Mostra! É uma Santana rebatada! É uma Santana rebatada! É uma Santana rebatada! É uma Santana rebatada! Eu te amo, Tita! Aposto que tá vazia a caixinha! Eu te amo! Tá empreendido todo o dinheiro! Eu tô ligando! Hã? Que que é isso? Olha a lacre! Abre, abre, abre pra nós ver, então! Cadê, cadê? Calma, calma! Vai, Dita, vai! Cadê? É um iPhone igual da Sara! O que é? O que é? Tá usado, vai ter uso! Tá usado o martelo! É um Xiaomi! Esse é meu antigo! Eu me perdi! Esse é meu celular antigo! Cadê meu celular? Amor, o que é isso? Esse aqui é meu celular antigo! A câmera não funciona! Não me deu esse! Você viu que tava até lacrado? Eu tive uma capinha e uma película! Mano! Aeeeee! Aeeeee! Presentão, hein! Chama, viu? Chama! A cara dela que tá desgostando de tudo! Sete mil da águia da Barcelona antigo! Não, mano! O que você tem a falar sobre, Tita? É um TIT! É um TIT! É um TIT! Paguei 300! Paguei 300! Paguei 300! Gente! Nem tem dinheiro! Vocês não tão acreditando na cara! Não tem dinheiro! Quando ela levantou assim, chorou! Você viu que você abriu o lacrezinho? Uhum! Ela librou nas lágrimas dessa função! Eu tomei esse lacrezinho na internet! Nossa! Nossa, amor! Teve trampo então! Teve trampo! Colei no meu Airfone antigo! Coloquei um! Mãe! Ela não tá com cara de quem tá curtindo, não, amor! Não tá nem ruim! Gente! Vocês gostaram dessa trollagem, caramba? Uhum! Uhum! Eu não posso mostrar nas como, mas vocês sabem o que Deus quer, né? Ah! Tita! Te viador, amor! É! Eu te amo! Você também! Eu também! Eu vou te dar um boné, tá bom? O Legenda aí me falou! A foto, né? Nossa, a câmera tá ruim, né? E eu vou... E eu vou... E eu vou... E eu como ao invés da Letícia... Gente! É isso! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou... Deixa o like! Não, esse aí foi uma trollagem na Natal! Graças a Deus! Gostou? Já vai ter um... Uma lembrancinha pra vocês! Uma lembrancinha! Vai ser um docinho! Brigadeiro! Ele liga ainda! Sei lá, Letícia! Eu peguei o celular e ele tava na cabeça da mãe ali! Gostou? Não! Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou, rapaziada, deixa muito like! Mano, foi a trollagem mais da hora desse ano! Eu chorei! Letícia! Letícia! Lágrima de batido! Quem que quer? Quem que quer? Toma aí! Esse aí foi! Tá quebrado! Que ano que é? Olha a minha tela, viado! Isso aqui é... Fofinha! Nossa! Eu vou trocar essa tela agora! Letícia! É eu e você criancinha? É... Ele foi... Oxi! Olha! A outra... É eu e você mais velho? É! Eu vou tirar agora! Gente, deixa o like! Mor, gostou? Mor, foi épica! Foi massa! Só porque eu não fui com ela! Amém! Não fui com ela! Foi legal, não foi? Não! Ela tirou o lacrezinho! Igualzinho! É! Ela tava tremendo! Não! Ela tava tremendo! Ela chorou! Foi muito massa! Ela chorou! Ela chorou! A gente ficou chorada junto! Vou falar pra você! Bom! Eu não quero trocar o meu presente não, véi! Não! Não! Três chances! Acabou! Ô, 14! Não! Pra não achar o nome lá, politista! Gente, é isso! Se você gostou desse vídeo de Natal, mano, deixa muito likezão! Se inscreve no canal se você não for inscrito! Até a noite! Valeu! Falou aí! Tchau! Tchau! Tchau!